Olá, estamos de volta a mais um Cozinha Amiga e hoje a gente vai fazer um cupim que já está até aqui bem temperado, casqueirado, acompanhado de um giló, picles de giló e um tomate defumado que está sensacional. E para começar tudo isso, vamos começar pelo processo mais demorado que é exatamente o cupim. O cupim, se vocês não sabem, é aquela parte mais alta que a gente não, oi tem, que é a parte de reserva de gordura. É uma parte do dianteiro, geralmente as partes do dianteiro são muito mais firmes, mais rígidas, mas ela tem muito mais gordura que precisa de muito mais tempo de coxão, então mais horas para a gente deixar cozinhando para que toda essa gordura derreta e fica todo o sabor e a carne fica bem molinha. Eu coloquei então, a gente tem um cupim, a gente tem vários modos de fazer e a gente vai fazer casqueirado e casqueirado também tem vários modos. Tem gente que fala, ah, casqueirado com ervas e tudo. Não importa, o casqueirado é fazer uma casca, a gente vai casqueirar ele. E para isso eu peguei alguns ingredientes. Cadê a Sandrinha para me ajudar? Vou chamar a Sandrinha para me ajudar. A gente vai fazer um tempero. Uma boa noite para você. Boa noite a todos. E antes de fazer, a gente vai fazer tudo no pilão. Eu vou usar tempero seco, que é mais fácil de a gente estar trabalhando. Então aqui eu vou colocar cebola desidratada, alho desidratado, salsinha, também desidratada. O sal grosso eu vou colocar, porque o sal grosso, sabe o que ele faz? Ele ajuda a macerar, porque ele é tipo umas pedrinhas, ele ajuda a dar uma abrasividade. Então, sal. E esses temperos a gente vai colocar depois páprica doce, chili, açúcar mascavo. Mas antes para fazer tudo isso, eu vou colocar algumas ervas, alecrim, tomilho e louro. Os tomilhos, evite aqueles ramos que tem aquelas caules bem grossos. Vou colocar, pode colocar dessa forma mesmo, bem rústico. Churrasco é rústico. Se quiser, pode dar uma picada só para ajudar depois a macerar. Não tem problema. Eu gosto muito de louro, então vou pôr louro. E vou pôr também alecrim. Alecrim, para quem não sabe, ó, se tiver um caule, o que a gente faz? Eu chego e puxo. O caule sai tudo na mão, ó. E o caule fica limpo. Coloco páprica doce. Já viram que eu gosto de páprica, né? A páprica no churrasco, ela dá uma cor muito boa, linda. E páprica, para quem não sabe, nada mais é do que pimentão defumado. Aqui eu vou colocar também açúcar mascavo. O açúcar mascavo, ele ajuda a dar uma cromada, ele ajuda a dar uma caramelizada na carne. Então a gente coloca junto. E pimenta do reino em grãos. Eu sempre gosto, não sei se vocês já repararam, mas eu gosto sempre de fazer uma pasta que é mais fácil de a gente passar na carne. Para isso, a gente vai usar um líquido, no caso o óleo. E eu vou usar óleo de oliva, azeite, para a gente estar colocando aqui. Quanto que eu ponho disso, Marcos? Eu vou colocar o suficiente para virar uma pasta, não para virar um líquido. Para exatamente a a gente esfregar toda na carne e ela aderir bem. O que que eu vou fazer? Geralmente as pessoas fazem no cupim, é colocar direto no celofane. Que também não é errado, mas o que acontece? Se você coloca direto no celofane, a carne só cozinha. Então fica aquela carne branca por fora e cozida. Tem a técnica que a gente já falou, que é selar primeiro, para depois a gente chegar em uma temperatura interna. Então aqui, vou colocar um pouquinho mais de óleo. Aqui eu vou selar primeiro e depois colocar no celofane. Isso aqui vai ficar mais ou menos umas seis horas. E para selar, você tem que vir comigo na churrasqueira, no fogo bombando, que eu vou te mostrar como. Vem. Então agora a gente vai colocar no fogo, sempre fogo bem quente, para a gente estar selando. Aqui a gente já tem, não sei se vocês estão vendo, a gente já tem alguns cupins, dois no caso, já prontos, porque o tempo de cooksel, a gente já não tem esse tempo na TV. E a gente já está deixando pronto para depois vocês verem. Então vou empurrar aqui, fogo bem alto. Dá licença, vai com a mão mesmo. Fogo bem alto para queimar por fora. É isso que a gente quer, uns cinco minutos mais ou menos de cada lado. Se reparar, a carne está em três lados. Esses três lados a gente tem que queimar bem. Depois a gente vai voltar lá no celofane, embrulhar e finalizar e colocar aqui em cima, que nem está esses, e vai ficar mais ou menos umas seis horas. Espero que vocês vão gostar. O nosso cupim já está selado de todos os lados, todo o suco já está aqui dentro. Agora a gente vai embrulhar no celofane, para que a gente consiga chegar no ponto interno, que a gente sempre fala, que todo alimento tem um ponto interno ideal. E a gente vai chegar com paciência. Aqui. E para isso, o que a gente vai usar? A Sandrinha trouxe o celofane. Para quem não conhece, é esse plástico. Hoje tem em qualquer mercado. E a gente vai colocar aqui dentro e embrulhar. Marcos, eu não tenho celofane, eu não acho celofane. Posso usar papel alumínio? Pode usar papel alumínio. Qual é uma das vantagens do celofane? É que você ganha radiação. Então você acaba assando também. Você acaba deixando ele moreno ao mesmo tempo que cozinha. Ao contrário do papel alumínio. Então, Sandrinha, vem aqui me ajudar, que está ventando. Por favor. Eu coloco. Vou até embrulhar aqui assim, ó. Aperto bem. E na verdade, o negócio aqui é você fechar tudo para a gente virar um forno. Aqui com a ajuda de uma faca, eu dou uma cortada. Aqui, ó. E a gente embrulha que nem um bombom. E eu vou apertando até ir fechando. Então, de novo, eu falei do papel alumínio. O papel alumínio deixa entrar a luz, a radiação aqui. Ao contrário dessa, a gente consegue toda essa luz e acabar assando ao mesmo tempo. E guardando toda a umidade e o sabor que tem. Agora, isso aqui vai lá para cima. Mais ou menos umas seis horas. Uma brasa de média a baixa. De seis a sete horas. Depende muito do tamanho. E agora a gente vai fazer o picles de giló. Picles de giló, Marcos? É, picles de giló. Sabe o que é picles, na verdade? É cozimento na acidez. É cozimento no vinagre. E a gente pode fazer picles de várias formas com vários legumes. E para fazer o picles, a gente precisa fazer um líquido. Que no caso a gente usa vinagre. Para dar acidez, exatamente isso que vai cozinhar o legume. Açúcar. Eu espalho bem no fundo, porque a gente vai colocar no fogo e depois isso aqui vai ficar cristalino. Sal. E um pouquinho de água para diluir um pouco a acidez, para não ficar tão pegado. Marcos, eu gosto de pegado, eu não coloco a água. Daí, na verdade, a grande brincadeira, isso aqui que eu estou passando para vocês é só uma base. E isso aqui se chama brine. Essa base, depois você brinca, eu achei meio doce, então eu tiro um pouco de açúcar. Achei, eu queria mais ácido, eu coloco um pouco de vinagre, eu coloco um pouco de água. Aí essa é a brincadeira de cozinhar. Então aqui a gente já tem o líquido. O que eu vou fazer depois do líquido? Eu vou colocar agora na churrasqueira, ou no fogão no caso, para ele ferver. Quando ele ferver, ele vai ficar cristalino. E eu vou acrescentar alguns ingredientes para dar sabor a esse líquido. Então no caso, a gente vai usar a cebola roxa, já vou até cortar para deixar pronto. Eu vou cortar em meia lua. Por que eu vou cortar em meia lua? Porque depois ele vai ficar aqui, sabe aqueles fiozinhos no meio do picles? E isso é muito legal. A cebola roxa, ela é menos forte do que a branca. E fora isso, ele vai dar uma cor no líquido meio arrocheado, que eu gosto muito e fica muito bonito. Então a gente corta finamente, cortou, a gente reserva. E isso aqui primeiro a gente vai ferver e depois colocar... O que eu vou colocar? O que eu tinha na geladeira. Eu vou colocar alho, louro, pimenta do reino em grão e tinha umas dedos de moça pequenininho que eu também vou estar colocando. Isso aqui a gente vai colocar depois que ferver. O nosso brine, que é o líquido, já ficou dois minutos fervendo com a cebola, com o louro, com a pimenta, com a pimenta do reino, com o alho. Ele pegou todo esse sabor e agora, fora do fogo, eu vou colocar o giló. Por que eu vou colocar fora do fogo? Primeiro que o cozimento é na acidez, então é no vinagre. Se eu deixar o giló dentro do fogo, ele vai ficar mole. E o legal do picles, querendo ou não, é também uma crocância. Então eu vou colocar aqui e depois só reservar, se quiser ou não, se sobrar geladeira no pote. E dura bastante porque o vinagre é conservante. E agora, nosso picles está pronto. Vamos fazer o tomate? E vamos fazer agora o tomate. Esse tomate é uma delícia, eu particularmente gosto muito. A gente vai usar tomate cereja. E ele é meio adocicado. E a gente vai dar uma defumada nele, junto com cebola e com alho. E pra usar, pra gente defumar, o que a gente vai estar usando? Uma panela, por exemplo. Isso aqui que a gente usa pra fazer legume no vapor, por exemplo. A gente vai usar pra gente estar defumando lá. Então eu vou colocar o tomate aqui dentro. Pra levar tudo isso lá pra brasa. A cebola. Cortar também a cebola, tudo meia lua. Pra que fique aqueles fiozinhos que eu gosto, nesse caso. Então aqui tem o tomate, a cebola e os três dentes de alho. A gente vai agora pra brasa, pra dar aquela defumada. Eu vou defumar no tomilho, porque a gente vai usar depois pra finalizar o próprio tomilho. Então pra dar todo esse sabor. Então vem aqui na brasa comigo, que a gente vai defumar agora. Tomate, a cebola e o alho já estão aqui. O tomilho tá na minha mão. Peguei um pegador de segurança. Brasa alta. A gente vai dar uma chacoalhada. E lá embaixo, ó. Debaixo dele, a gente vai jogar o tomilho. Nosso tomate já tá defumado. É uns dois minutinhos só, porque a gente não quer que ele cozinhe. Tá um perfume aqui de tomilho, do tomate, da própria cebola. Olha como ele já dá até um brilho. E agora a gente vai temperar tudo isso. Pegar um bowl aqui. Colocar com a ajuda da luva mesmo. Tomate. Vendo que já deu até um brilho. Com a ajuda da Sandrinha. Vem, Sandrinha, me ajudar. Sim. Vou temperar com o quê? Vinagre balsâmico. Um pouquinho. Coloca um pouquinho só. O grande problema de geralmente quando as pessoas cozinham, é de colocar muito. E é sempre melhor ir colocando aos poucos, que a gente pode ir agregando. Ao contrário, se a gente jogar demais, depois a gente não consegue tá tirando. Então isso. Azeite. Vai ser tipo um vinagrete. Uma delícia. Sal. Pimenta do reino. E por que que a gente usou o tomilho pra tá defumando? Porque a gente vai usar agora o tomilho pra tá temperando. Então agrega o mesmo sabor, dá o mesmo toque. Então aqui, nosso vasinho fresco. Eu vou dar uma esfregada. Porque a esfregada, primeiro que solta as folhas e solta até a oleosidade dela. Isso libera todos os aromas. Tirar só os galhos pra não ficar tão rústico. E dar uma mexida. E a gente sempre tem que experimentar pra ver o quê? O ponto do... Sal. O ponto do sal. Vê. Não consigo... Tinha que pegar um garfo, Sandrinha. Um garfo? É, mais fácil. É? Vai. Vai. Experimenta, vai na mão. Põe aqui na mão. A gente tá no churrasco. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tá bom. Eu também vou experimentar. Tá ótimo. Olha que belezinha. Uma delícia, né? Você gostou? Bem diferente, né, Marcos? É um vinagrete pro churrasco. O churrasco é rústico. E é legal fazer umas coisas assim. Vou colocar num potinho mais delicado pra gente tá servindo. É o nosso convidado. É o nosso convidado. A gente tem que preparar bonito pra ele. A gente coloca aqui, vamos só finalizar com um raminho de alecrim. Alecrim não, de tomilho. E tá pronto o nosso vinagrete. E agora a gente vai fazer um drink pra acompanhar tudo isso, enquanto o nosso cupim já tá quase no ponto e a gente vai casqueirar ele agora também. E agora a gente vai fazer o nosso drink, o drink de hoje. A gente vai fazer um gin, mas todo mundo tem gin tônica. Eu até tinha pensado em fazer um gin tônica, mas eu acho que todo mundo sabe. E pra gente fazer algo mais gostoso e mais bonito, a gente vai fazer um gin com suco de goiaba. E pra antes a gente vai começar com gelo, coloca na coqueteleira. Por que eu sempre começo com gelo? Porque a gente vai colocar o líquido e o líquido vai passar pelo gelo e já vai passar primeiro gelando e tirando um pouquinho, querendo ou não, da água dando uma diluída. Então a gente coloca bastante gelo. Pra gente bater e depois misturar tudo. Ficar bem refrescante. Aqui eu tô fazendo duas doses, porque é pra mim e pro meu convidado. Então a gente vai colocar duas doses de gin. Então de novo, pra duas, dois drinks. Suco de limão. O suco de goiabada, que vai dar essa cor linda pro nosso drink. E aqui eu não sei se vocês repararam, mas eu não tô usando o açúcar. Como a gente não vai tá macerando nem nada, eu vou tá usando o xarope de açúcar. A gente já falou uma vez como é que faz, mas é uma porção de açúcar e uma porção de água, a gente bate no edificador e reserva. Isso dura até uma semana na geladeira. Ele fica um líquido desse... Coloco. Misturo. Eu já tenho duas rodelas aqui de limão. O que que eu vou fazer? Do meio pra fora, que eu vou tá cortando. Só do meio pra fora. Pra quê? Pra colocar no copo. E aqui tá nosso drink. E agora vamos pegar o nosso cupim pra finalizar. Vou abrir aqui no pote, porque ele tem gordura. Cuidado, porque vai sair vapor. Pra abrir. Sandrinha, a gente tem aquela tesoura. Pra facilitar aqui. Vocês vão ver que a gente vai abrir o celofane. E a carne já vai até estar um pouco escura. Ela não vai tá branca nem nada. Em função do celofane ser transparente. Cuidado que sai vapor. Vou virar aqui, ó. Tô linda, hein? Tá linda, né? E o cheiro disso aqui tá... Olha o cheiro, Sandrinha. Sensacional. E agora vem comigo. O que que eu vou fazer? Eu vou chegar no fogo bem quente e casqueirar isso. Eu vou criar uma casca em volta desse cupim. Vem. 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 E nosso cupim já tá pronto. O cheiro tá maravilhoso. Ele tá lindo. Olha isso aqui que eu tô apresentando pra vocês. Olha essa maciez. Vou pôr o dedo porque... Olha essa suculência. É isso que a gente quer do cupim. E agora eu vou montar o prato pra vocês. Cortar aqui no meio. Servir pro nosso convidado. Um belo... Bife. Olha isso aqui, pessoal. Colocar... Dois pedacinhos... Pra cada um. Generoso. Eu tô com fome. E chegou o gran finale. Eu tô com fome. Eu quero comer esse cupim. Acredito que vocês estão com vontade. Chegou a hora do nosso convidado. Meu amigo pessoal. Alexandre Barros, ator. Grande Marquinhos. Prazer, Ale. Prazer estar aqui na tua cozinha. Obrigado você pelo convite. Muito feliz. Ah. Gostou do prato? O cheiro que eu tô sentindo aqui tá absurdo. E eu já conheço bem, né? A sua comida. Desde o hambúrguer, desde uma massa. E agora o churrasco. Porque você tá se dando super bem. Eu não ia... Eu não vou perguntar nem pra ele se ele gosta de churrasco, porque eu sei que ele gosta. Gosto bastante. E se você quer ser nosso convidado, entra na nossa rede social e coloca lá. É isso aí. Vamos experimentar? Vamos experimentar. E antes disso, fala pra galera o que você tem feito. E vamos experimentando. Pô, eu terminei agora há pouco tempo a novela. Quais são seus projetos? Terminei agora, né? Faz um bom tempo já. E agora eu tô comendo atrás. Tô fazendo um documentário muito interessante. Não posso falar sobre quem ainda. Pra Netflix. Estamos dentro da negociação. E também no momento, tô produzindo uma peça de teatro que fala sobre o Albert Camus. Também estamos em fase de captação, né? E se Deus quiser, no segundo semestre, mais no final do segundo semestre, a gente vai estar estreando. Come com piques, com tomate. Maravilha. Não. Mas aqui, ó. Tá macia, isso que tá sacana, então é uma coisa... Meu Deus do céu. Esse pique aqui não... E pra ele que tava com fome. Morrendo de fome, ainda mais... E o pique de giló não quebra preconceito. Porque ele dá uma adocicada, ele não tá 100%, ele não tá muito picante. Eu vou te falar uma coisa. Eu não acreditava em giló, nunca gostei, mas aqui nessa combinação, realmente ficou perfeito. Come o tomatinho. Você jogou o que nessa carne, pra ela ficar tão macia assim? Na verdade, o cupim, por si só, ele tem gordura, a gente tem que cozinhar ele, assar ele em longo tempo de coxão, daí ele acaba adentendo tudo, mantendo a carne. Você não comeu tomate ainda, não come tomate. Não, meu. É que essa carne aqui tá tão boa. Vamos, Marquinho, parabéns, viu? Sumenta o drink agora. O drink tá bonito, né? Obrigado, Alê. E o que é que temos aqui, o drink? Obrigado por ter vindo. Obrigado você. É um gin com suco de goiaba. Saúde. Combinação perfeita. Bom, né? Ótico demais. Até eu me surpreendi. Eu espero que vocês tenham gostado, esse foi o nosso prato de hoje. Obrigado, Alê, mais uma vez. Obrigado a você, Marquinhos, valeu. Vou terminar de comer aqui, hein? Com certeza. Obrigado e parabéns, cara. Se inscrevam lá no arroba Cozinha Amiga. Até a próxima. Grande beijo. Valeu.